Galera do canal, oi galera do canal Planeta Prehistórico e no vídeo de hoje nós vamos jogar mais uma vez o jogo Prior Extinction do Robrox Ok Então galera, no vídeo de hoje nós estamos jogando aqui com o Tiranossauro Rex Filhote, olha, como vocês podem ver, o Tiranossauro Rex filhotinho O Tiranossauro Rex adulto é bem forte mesmo, mas o filhote não está no topo da cadeia alimentar E vai acabar morrendo, é difícil de crescer porque ele demora para crescer Nesse jogo, os gemossauros demoram bastante para crescer E ele tem que caçar comida, mesmo pequenininho Ou então encontrar um T-Rex que ajude ele Criar uma matilha de Tiranossauro Né galera Mas não vai dar para a matilha nem para ser adotado porque no momento não tem outro Tiranossauro no jogo Não tem outro jogador jogando com T-Rex Vamos subir lá Talvez saia alguma carcaça ali porque tinha um Alossauro e um Espinossauro Eu acho que o Espinossauro não estava adulto, ok? Cadê? Poxa, olha o Alossauro aqui Que susto Os dois brincaram, o Alossauro O Alossauro levou a melhor, o Alossauro matou esse Espino Tocar para o suco ali Vou me aproveitar, né? E comer essa carcaça Tomara que eles não Acabem comigo Então galera, o Alossauro saiu daqui Provavelmente deu Menu Né Foi com o menu Parou de jogar E eu fiquei com a carcaça Não tem nenhum Alossauro aqui para disputar a carcaça E tem um Capra o suco Meu Deus, para de comer Corre Corre Ai galera Foi só duas mordidas e já era Agora estamos aqui com o sarcosucos E hoje também Ainda está com o crescimento no 2% Ele só come de nada galera Ele precisa achar comida Caçar algum dinossauro Na beira do lago Vamos sair aqui do rio para procurar, né? As coisas para comer Olha ali, estão vendo galera? Isso aqui se chama comida Olha só Olha só Ou talvez não se chame comida Talvez eu iria comida Vamos suco Ai Ele morde muito rápido Vou falecer galera Porque está travando o jogo O jogo sempre trava Nessas batalhas Isso acaba com o jogo Porque você não consegue Morder Você aperta aqui Aperta aqui E o dinossauro não faz nada Né? Então é isso O que acontece O dinossauro não faz nada Realmente Não acredito galera Se não tivesse travado Daquele jeito A gente ia ter ganhado Que coisa, viu? Olha quanto dinossauro ali Um monte mesmo, hein? Tem de tudo ali Vamos subir Então Pegado Pegado Sai da água Isso Agora vamos lá Pra ver se tem carcaça Pra ver se a gente não é eliminado Lembrando que estamos aqui Com o Sarcosucos Mais uma vez Sarcosucos Galera Foi um crocodilo Prehistórico Muito grande mesmo Os cientistas estimam Que ele podia alcançar Os 11 metros De comprimento E ele tinha uma mandíbula Bem fina Como os caviais Da atualidade E acredita-se Que ele era um parente Próximo Desses crocodilos Caviais Ok? Eu tô travando muito Tá muito com medo Lésima E tinha mais Descavamento No meio da batalha Eu não consigo lutar Mas tá longe, hein? Olha só Finalmente chegamos Nossa Senhora Um espinossauro Eu acho que ele já tá adulto Mas não tenho certeza Eu acho que ele vai Vai matar Aquilo ali é um giganotossauro Ele é bem mais sordo que eu Mesmo sem filhote Eu quero ser filhote A carcaça acabou E tem um acroquintossaurinho A carcaça acabou Acho que o espinossauro vai caçar Com esses dinossauros Não tá patriciando Eles Sei lá Eu que não vou atacá-lo Ali tem um caprocito O caprocito vai virar Cunhão Vai atacar o giganotossauro O giganotossauro já era Mano Mano, ele nem come a carne Ele mata e sai correndo Isso que estraga o jogo Isso daqui se chama Coz Que é matar por esporte No jogo de dinossauro Isso aqui estraga o jogo Poxa, ele nem vai comer a carne Nós vamos aproveitar aqui O espinossauro deitou Acho que o espinossauro não quer Fazer mal pra gente não Olha ali Um outro sarcoçucos Ele vai ter um irmãozinho Viva Se o caprocito não mata ele Não Caprocito matou a crocantoção Tem dois Caprocito Se eu for lá Eles vão pegar de jeito O espinossauro Ele tá vendo tudo E isso Ele não tá fazendo nada Então galera O caprocito desapareceu Mordeu a gente Mas o espinossauro Mas o espinossauro Nos salvou Olha Mas e aqueles sarcoçucos Que tava ali Acho que ele foi embora Também com esses Caprocitos aqui Pra todo lado Tacando Agora ele tá bebendo água Vamos dar um mergulho Vamos dar um mergulho Bom Caprocitos ali Cara Se a gente fosse maior Não ia ter erro Não A gente ia Dar uma só O caprocitos E apanhar O bom do caprocitos É que ele cresce Muito rápido O caprocitos É de um saldo gratuito Entre os gratuitos Ele é o mais forte Esse daqui Tá No meu irmãozinho No meu Caprocitos Tá no ADN Meu Deus do céu Corre Não deu pra correr Então galera Esse vídeo vai ficando Por aqui Nós tentamos Sobreviver Mas não conseguimos Nem com o sacoçucos Nem com O T-Rex Né Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E no próximo vídeo Galera Eu vou tentar Gravar com o dinossauro Já adulto Né Porque Vocês sabem Né Que é muito difícil Crescer nesse jogo Então já vou gravar Com o dinossauro Já adulto Então O vídeo vai ficando Por aqui Até a próxima Gostaram Do vídeo? Então deixe seu like Se inscreva no canal Aí E Até E Tchau 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 Tchau